Galera, fazendo esse vídeo aqui, ele serve para quem é músico e para quem não é músico Eu poderia falar, você não é músico, pula esse vídeo Não, você que não é músico, não pula esse vídeo não Rapidinho O que acontece? Eu estou tocando ali agora, num bar aqui Aí, desculpa o volante na cara Aí um cara, aniversário de um amigo meu, deixa ele dar uma canja Veio um e pediu Depois veio um outro e pediu Depois um outro e pediu Aniversariante chegou em mim e tal Falei, cara, não rola de dar canja, blá 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 O cara, não estou te pedindo nada Todo mundo ficou puto comigo, bolado Porque eu falei, não 26 anos que eu toco na noite, eu já deixei muita gente dar canja Enfim Eu peguei Depois O show acabou, falei, está acabando o show Aí um cara chegou lá, o primeiro, um menino que pediu a canja Falei assim, velho Não, não sei o que Você abre a mente e colocou a mão aqui em mim Eu falei, velho, não encosta a mão em mim não Não encosta a mão em mim não, velho Aí ele já horrorizou, né? Porque eu sou baixinho, mas ele era menor que eu Aí eu peguei e falei assim, brother, presta atenção Se você for pedir para dar canja Chega Já dá 50 conto para o músico Antes de pedir para dar canja Só toma aqui, velho, 50 conto Nunca, galera, nunca peça para dar canja Nunca Nunca peça Canja é escrotidão, velho Canja, você não pede Você é convidado para dar canja Então aprenda, pelo amor de Deus Errada O cara me vê tocando só Eu já toquei em centenas de bandas Eu nem sei a conta de bandas Aí o cara chega, me pede Para tocar no negócio Que eu estou fazendo um voz Eu não estava fazendo voz e violão Eu estava fazendo um loop, né? Então assim, vozes e violões, né? Eu sozinho Então o cara vê ali, o cara tocando uma banda inteira Ele desmerece Ele acha que um cara sozinho É um bosta e a banda é massa Mas aí, calma Nós vamos chegar lá Porque eu toco com bandas Eu tenho bandas, galera Eu tenho banda atualmente Aí eu cheguei para o cara Ele falando Não, minha banda Então a minha banda é de Pink Floyd Eu falei Qual que é a sua banda? Ele Deodice, não sei o que Eu falei, velho O seu baixista Me chamou para tocar nessa banda O Normando Que era um cara do Correio, né? E isso Estou dando ideia Não sei se que quando ele veio Trocar ideia comigo Eu falei Você faz o que? Você não é músico, não Você não vive de música Ele, não Eu sou empresário Eu falei Pois é Eu sou empresário da música Eu sou empresário da música Eu sou produtor Eu sou professor E trabalho na noite Com bandas E com Tocando sozinho Aí ele foi entendendo Começou a entender A minha situação Aí eu cheguei E falei com o cara Falei Velho Presta atenção Você está tocando Num puta bar Com a sua banda de Pink Floyd Eu chego e peço para dar Imagina Eu chegar lá Falei Meu aniversário Deixa eu dar uma canja Velho Você acha que o cara ia deixar eu dar canja? Nunca na vida Nunca Então você entende? Não pede canja Você não tem que pedir canja Canja você vai quando você é convidado Você é convidado Chega velho Olha Você vai no meu show hoje Senta lá e tal Ou chama Ou então você chega de surpresa no meu show Aí eu falei com ele Me adiciona aí no Facebook Se você me segue Eu te sigo de volta No Facebook não No Instagram Assim eu te conheço É melhor O cara não Porque você perdeu a oportunidade A oportunidade de que velho? Eu fechei um show de mil contos Com o cara lá na cobertura dele E nem pedi o canja O cara ia dar canja e ir embora E a canja na cabeça dele Tipo assim Eu vou fazer melhor do que ele Vou humilhar ele aqui Pelo amor de Deus Sacou? E o cara não era músico Era um amador Tudo bem que ele tinha a banda dele Que ele tocou lá Mas ele era amador Ele não era profissional da música Profissional da música gente É quem vive da música Não adianta Velho Olha Infelizmente Se você é advogado Barra músico Você é frustrado Aí eu falei Ah então Quem é tão importante Assim esse amigo seu Ele não é advogado Não sei o que velho Galera Minha irmã é advogada Eu tenho 10 amigas de advogada Eu já paguei advogado Velho Advogado é igual músico Só que é advogado Não é músico E mais Sem querer ofender Goiânia Não é terra de músico Igual tipo Belo Horizonte São Paulo Rio de Janeiro Porque lá tá galera É músico Barra músico Eu sou músico 24 barra 7 Cara Então o cara Que é policial Barra músico Ele não é músico Simples Ele tá curtindo um hobby E detalhe Quem tá vivendo de hobby Que tem a música como hobby Velho Nem sai pra tocar não Faz churrasquinho na sua casa Faz churrasquinho na sua casa Que é melhor Sabe por quê? Ou então contrata A galera dos músicos Pra tocar com você na sua casa É melhor Bem melhor Você não tira emprego De quem precisa Velho Nós estamos saindo Saindo não Que não existe essa bosta Desse Surto patológico Dos infernos Cara Ninguém Ajudou Para pra falar Seu velho Você é músico Velho Não Pera aí Que eu vou te dar dinheiro Não Eu tive que pedir dinheiro A galera me ajudou sim Agora a galera Parar e falar Você é músico Deixa eu dar uma canja aí Uma canja pra você Não tem Músico se ferrou Na pandemia Agora que a gente Tá correndo atrás De chinelinho Atrás dos outros Que tão correndo De moto E de tênis E a gente Sacou? E aí acontece uma coisa dessa Mas eu troquei Muita ideia com o cara Sacou? Conversei com o cara No final ele entendeu Que ele tem uma banda Eu falei Pô imagina eu pegar Sua Fender Né? David Gilmore E pá Que ele falou Que tem uma Fender David Gilmore Sacou? Deixa eu acender a luz De novo Uma Fender David Gilmore E chegar lá Imagina O cara tá tocando lá No Blue Note Em São Paulo Esse Dieguinha aí Chega aniversário meu De você tocar velho Você acha que o cara Vai deixar tocar? E outra Nunca Pra quem agora É pra quem é músico Nunca Acha Que você tem uma banda Que sua banda é melhor Do que um cara Sozinho tocando Eu toco sozinho E toco com banda Tá? Não existe melhor ou pior Não é porque é um show De voz e violão Ou no loop Ou uma duplinha Que a banda é melhor Sacou? A questão é Quem tá vivendo Quem tá ganhando a grana E você que não é músico Que eu falei Que o vídeo serve pra você também Cara Não chega lá e pede Ah meu amigo Porque já teve gente Que não é músico Não meu amigo É músico Que é tocar E teve E hoje 26 anos eu vivo de música Eu ia deixar o cara tocar O dono do bar Chegou pra mim E falou Não deixa Porque esse cara é ruim Então você entendeu? Canja é uma Canja é uma faca De dois gumes O cara pode destruir O seu show Tipo lá embaixo Você sair com a cara Embaixo assim O cara pode estourar Uma corda De sua guitarra De seu violão E não pagar Vai Compra um jogo de elixir Olha aí Agora Quanto que é um jogo de elixir Dá vontade de falar Me dá aí 200 conto aí 180 Aqui na minha mão Aí você dá a canja Se você não estourar Já que você usou um pouco Da minha corda Eu vou descontar aqui Eu vou te devolver 150 Tá? Cara Então galera Bom senso Se é amigo de música Que é da canja Vira e fala Velho Para com isso Vai atrapalhar O show do cara O trabalho do cara Sacou? Então se liga aí Se liga aí É isso Desculpa o vídeo Não improvisa assim Mas esses vídeos São os melhores Eu tô aqui Hoje é dia Hoje é sexta-feira Já porque passou meia-noite É Dia 3 do 6 De 22 No ano 22 Né? 2022 Já tô chegando em casa Graças a Deus Só vou receber Daqui Uma semana Talvez Esse show de hoje Mas foi um puta show Foi Foi galera Me ver convidados Muita gente foi Tava o aniversário Em Angela Feliz O dono da casa gostou E detalhe Eu já pedi Para tocar nesse bar Que eu sou amigo Do dono do bar Ele virou e falou Diogo não cola Você pede a produtora Que é a Ju Vou falar o nome dela Vou falar a Ju aqui E aí eu pedi Para a Ju Levei anos Para tocar lá Então assim É muito fácil Né? A gente chegar A montar tudo Botar corda nova Equipamento top E tocar Engraçado que Esse menino Acabamos que ficamos amigos No final Eu conhecia todo mundo O saxofonista Que tocava na banda dele As back vocal O guitarrista Eu conhecia todo mundo Aí eu peguei E ainda falei com ele Falei Brother Cadê seu violão? Ele falou que tinha um violão De 15 mil O coelhão de 15 mil Está em casa Agora o meu Eu saí Aí eu peguei Minha Fender está em casa Também Mas eu estou com uma Uma puta De uma guitarra Que toda a turnada Caríssima A guitarra está mais de 8 mil Conto Aí eu peguei E mostrei para ele Falei Essa guitarra aqui Está mais de 8 mil Conto Ele não entendeu E essa aqui É para ir para a boteca Para o barzinho Então é isso galera Não pede para dar canja Espera ser convidado Cada um no seu quadradinho Não é assim Como as galeras do funk Que se engosta Cada um no seu quadrado Então Isso é questão de Bom senso Ética Educação Sacou? Educação Cheguei em casa Graças a Deus Bem Você acha que eu queria Estar na noite tocando? Eu tenho que estar Na noite tocando Eu tenho que tocar Tem dois filhos Tem esposa Sacou? Então é isso Tenha bom senso Você entendeu? Sai pedindo canja Ah meu filho Que é da canja Minha avó Que é pianista Que é da canja Para com isso É feio É tosco Sabe? É Nossa senhora Nada mais amador Do que isso Um profissional A maioria das vezes A galera chama O da canja Que o cara Não obrigado Não quero tocar hoje Estou descansando Estou com o ombro doendo Que é o meu caso Então pelo amor de Deus Tenha bom senso Sabe Espalha Não precisa Compartilhar meu vídeo Curtir Porra nenhuma Só passa Essa mensagem Para frente E aí